Ari tá achando que consegue enganar Brisa, mas a dançarina não vai facilitar em nada a vida do arquiteto. Depois de encontrar o ex-noivo e ver com os próprios olhos o homem que ele se tornou, Brisa vai pegar Tonho e fugir, sem que Ari perceba que causará uma confusão na vida dele. Vem comigo que o Notícias da TV te conta todos os detalhes da semana de 7 a 12 de novembro de Travessia. No capítulo de segunda, 7 de novembro, Brisa não acredita nas desculpas de Ari, mas é seduzida por ele. Em seguida, o pai de Tonho garante que deseja ficar com ela. Enquanto isso, em outro núcleo, Stênio disfarça o incômodo quando Elô adivinha que é Moretti, o cliente que ele tenta esconder da delegada. Em seguida, Elô salva o ex-marido de um assalto e os dois se beijam. Mais tarde, Gil tenta convencer Ari a não deixar Kiara. Enquanto isso, Dina avisa a Guerra e a Kiara que Ari levou Tonho. Em seguida, Dante fala pra Joel e Marineide que Brisa foi presa, sem saber que o casal desconhecia o fato. No final, Gil conta a Núbia que Ari está voltando pra Brisa e Guerra fica sabendo que a mãe de Tonho voltou. Bem no finalzinho, Brisa reencontra o filho. Já na terça-feira, 8 de novembro, Ari afirma a Brisa que vai voltar pra casa com ela e Tonho. Na sequência, Kiara se nega a conversar com o namorado, que não encontra mais Brisa e o filho no hotel. A filhada de Creuza se esconde com Tonho na casa de Marineide. Já Karina explica a Marineide que Brisa foi presa por engano. Enquanto isso, Lidia conta a Thalita que Cidália está mexendo em documentos antigos da empresa. Elô diz a Creuza que Brisa vai precisar de advogada por ter raptado Tonho. Mais tarde, Van Damme avisa a Otto que Brisa voltou pra Vila Isabel. Já Núbia, no final, mostra uma foto de Brisa com Otto pra Ari, insinuando que a ex-nora estava de caso com o rapaz. Na sequência, no capítulo de quarta, 9 de novembro, Brisa revela a Marineide que ainda gosta de Ari. Na sequência, Otto se oferece pra ajudar a mãe de Tonho. Logo depois, Joel diz a Brisa que Otto está gostando dela. Em seguida, a dançarina repara que Tonho se apegou à guerra. Mais tarde, Juliana apresenta Flora à Brisa e diz que cuidará de seu caso. Já Ari consegue encontrar o taxista que conduziu Brisa e Tonho e pede ao motorista que o leve ao mesmo destino. Em outro núcleo, Moretti comunica para Otto que identificaram que o site da fundação foi hackeado e ameaça o rapaz. Logo depois, Cotinha diz a Guida que a sobrinha sente ciúmes de Moretti. No finalzinho, Brisa se assusta ao ver Ari na porta da casa de Marineide. No capítulo seguinte, que será exibido na quinta-feira, 10 de novembro, Ari afirma a Brisa que depois que conversar com Guerra voltará para buscá-la com Tonho. Na sequência, Brisa pega dinheiro emprestado com Creuza para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Elô. Em outro núcleo, Talita deixa claro a Gil que a relação do casal terminou e convida Lídia para dividir o apartamento com ela. Mais tarde, Nubia culpa Dante por Ari querer voltar para Brisa. Já Kiara se nega a conversar com o arquiteto e avisa ao pai que não quer mais nada com o rapaz. Na sequência, Guerra afirma a Ari que vai fazer questão de garantir recursos para a educação de Tonho. Logo depois, Karina diz a Ari que Brisa foi embora. No final, Nubia informa a Ari que o nome do rapaz que estava com Brisa é Otto. E na sexta-feira, 11 de novembro, Guida pede que Leonor deixe sua casa e Cotinha a questiona sobre Moretti. Enquanto isso, Dante diz a Ari que Brisa precisa de um tempo para pensar. Em seguida, a dançarina, com medo de perder Tonho, avisa Tininha que está indo para São Luís com o filho. Em outro núcleo, Rudá deixa a porta entreaberta para Leonor entrar e dormir escondida no seu quarto. Em seguida, a mulher rasga a passagem para o Rio de Janeiro que Guida providenciou para a irmã. E logo na sequência, Leonor escuta Moretti dizer que vai para o Rio e decide acompanhar o cunhado. No finalzinho do capítulo, Brisa se surpreende ao ver Otto lhe esperando na rodoviária. Para fechar a semana, no capítulo de sábado, 12 de novembro, Ari percebe que Tininha não quer revelar o paradeiro de Brisa. Em seguida, o arquiteto não acredita que Otto seja apenas amigo da ex-noiva e a acusa de ser mentirosa. Na sequência, Ari ameaça Brisa, dizendo que ficará com Tonho. Brisa, por sua vez, fica mobilizada ao perceber que o filho tem saudade de guerra e da vida que o empresário deu ao menino. Enquanto isso, Elô tem receio de que possam acusar Brisa de sequestro. Já Stênio avisa Otto que Moretti está vindo ao Rio. Mais tarde, Brisa fica desesperada ao ver Ari levando Tonho embora. Na sequência, a guerra resolve ajudar o arquiteto a conseguir a guarda da criança. E no finalzinho da semana, Brisa volta para o Rio para brigar pela guarda de Tonho. Será que ela vai conseguir recuperar o filho? Fique ligadinho no Notícias da TV para saber tudo sobre travessia. Até a próxima novela, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho